M-Stereo, M-Stereo, M-Stereo Conectou, assim vem tem que ser Litros de pixels, quilos de bytes Processar a solidão que cada um hoje traz E cada vez mais só no meio da multidão Interligados por alguma conexão Eu aqui, alguém lá do outro lado da metrópole A Babilão isola e mesmo assim a gente move o planeta Teclado é uma caneta, papel virou uma tela E sentimentos são letras que ela recebe Por SMS ou MSN Qualquer sigla serve desde que a mensagem chegue Ameniza a distância que for Via satélite não tem calor, mas transmite amor Tecnologia ajuda, mas tô no limite Insanidade virtual, quer real num clique Quem tem saudade concorda comigo Jogar um play é bom, mas prefiro o foot de comigo É rap dessa conexão Se falha não completa a missão Hightech nossa evolução Vai, vai Thiago, o chip eu tenho salvo, refrão Vai, conecte-se, pra não ficar tão só Vai, conecte-se, pra quem não tem par Tá longe do lar, procura alguém, não consegue encontrar Vai, conecte-se, pra não ficar tão só Vai, conecte-se, pra quem não tem par Tá longe do lar, procura alguém, não consegue encontrar Conexão em 3G, que hoje dá pra ver Rede que não para e faz o mundo se mover Liga você, liga eu até chegar do outro lado Notícias em tempo real que já não tem atraso E perde o hábito de sair de casa Na busca por programas ou músicas de graça Tem comporto e possibilidades ilimitadas Mas se limita no convívio da parada Onde pessoas se resumem em um perfil de site Memórias são contadas apenas por gigabytes Downloads e downloads, novo mercado consumidor Onde tudo é virtual e já não tem valor Basta o enter pra executar um stall Tá pronto pra ser só e esquecer do que é real A web proporciona um sentimento que é comum Ninguém mais se reúne e dá o play no 3 em 1 É rápido essa conexão Se falha não completa a missão Hightech nossa evolução Múltiplo tem um salvo, refrão Vai, conecte-se, pra não ficar tão só Vai, conecte-se, pra quem não tem par Tá longe do lar, procura alguém Não consegue encontrar Vai, conecte-se, pra não ficar tão só Vai, conecte-se, pra quem não tem par Tá longe do lar, procura alguém Não consegue encontrar Conexão, que hoje dá pra ver Conectou, assim que tem que ser 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 Conectou, assim que tem que ser